Boa noite! Seguindo o horário Oya, me dão Pra valer para fumar Oya, oya, oya Oya, oh, mina Oya, porque eu tenho Consolância Oya, dá muito no coração Oya, porque eu sou meu roupa Oya, porque eu tenho que ser minha cama Oya, porque eu tenho que olhar E minha maleta Oya, tenho confiança na minha Oya, oya Oya, oya Oya, oya Oda, a, oya Oya, oya Tem uma brincadeira Tem um lembra Tem uma brincadeira Tem uma brincadeira Oakingaus As purifica Psychuster mandate